Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 A glória seja ao Pai, ao Filho Seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. 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 Divindade, luz eterna. Unidade na trindade. Proclamando vossa glória. Suplicamos seriedade Cremos todos no Pai Santo No Seu Filho Salvador E no Espírito Divino Que os une pelo amor Ó verdade, amor eterno Nosso fim, felicidade Dá-nos fé e esperança E profunda caridade Sois o fim, sois o começo E de tudo sois a fonte Esperança dos que creem Luz que brilha no horizonte Vós sozinho fazeis tudo E a tudo vós bastais Sois a luz de nossa vida Aos que esperam premias Bendizemos a Trindade Deus eterno, sumo bem Pai, Filho e Santo Espírito Pelo século dos amém Venha a nós O nosso Deus E nos fala abertamente Falou o Senhor Deus Deus chamou a terra Do som nascente Ao som boete A convocou Disse a um beleza plena Deus refugie Venha a nós O nosso Deus E não se cala A sua frente Vem um fogo abrasador Ao seu redor A tempestade violenta Ele convoca Céu e terra O julgamento Para fazer o julgamento Do seu povo Reuni Reuni A minha frente Os meus eleitos Que selarão Aliança E sacrifícios Testemunha Ao próprio céu O seu julgamento Porque Deus mesmo É juiz E vai julgar Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Valadım Amém 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 Venha a nós O nosso Deus e nos fala abertamente. Amém. 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 E os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus. E os seres vivos que se movem pelos campos. Eu te diria se conforme eu estivesse. Porque é meu o universo e todos os seres. Porventura comerei carne de todos. Beberei a casa o sangue de carneiros. E mola a Deus um sacrifício de louvor. E cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. E então te livrarei-as de louvar-me. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. O Espírito Santo. Oferece ao Senhor. Um sacrifício de louvor. Eu não quero oferenda e sacrifício, quero amor e a ciência do Senhor. Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta, como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em Tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas as palavras dos meus lábios, quando vias um ladrão, Tu seguias e Te juntavas ao convívio dos adultos. Tua boca se abriu para a maldade e Tua língua maquinava falsidade. Assentado difamavas Teu irmão e ao filho de Tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a Ti? É disso que Te acuso e repreendo e manifesto essas coisas a Teus olhos. Entendem isto todos vós que esqueceis Deus para que eu não arrebate a Vossa vida sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor este sim é que me encontra de verdade a todo homem que procede retamente. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não quero oferenda e sacrifício Quero amor e a ciência do Senhor Quero amor e a ciência do Senhor falar Eu, Senhor, somente eu sou o Teu Deus Do primeiro livro dos reis Naqueles dias Acabe saiu ao encontro de Elias e quando o viu exclamou Porventura és tu que perturbas Israel? Elias respondeu Não sou eu que perturbei Israel mas és tu e a casa de teu pai por ter desdeixado os mandamentos do Senhor e seguido os Baals Convoca, pois, junto de mim na montanha do Carmelo todo o Israel com os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Azera que comem a mesa de Jezabel Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu Mas se é Baal, seguia ele O povo não respondeu uma palavra Então Elias disse ao povo Eu sou o único profeta do Senhor que resta ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta Dêem-nos dois novilhos Que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo Em seguida invocareis o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor O que Deus ouvir enviando fogo Este é o Deus verdadeiro Todo o povo respondeu dizendo Ótima proposição Elias disse então aos profetas de Baal Escolhei vós o novilho e começai, pois sois maioria e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no E invocavam o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia dizendo Baal, ouve-nos Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse E dançavam ao redor do altar que tinham levantado Ao meio-dia Elias zombou deles dizendo Gritai mais alto, pois sendo um Deus tem suas ocupações Porventura ausentou-se ou está de viagem Ou talvez esteja dormindo e é preciso que eu acorde Então eles gritavam ainda mais forte E retalhavam-se segundo seu costume Com espadas e lanças até o sangue escorrer Passado o meio-dia entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino Mas não se ouviu voz nenhuma Nem resposta, nem sinal de atenção Então Elias disse a todo o povo Aproximai-vos de mim Todo o povo veio para perto dele E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos filhos de Jacó A quem Deus tinha dito Teu nome será Israel E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor Fez em redor do altar um rego Capaz de conter duas medidas de sementes Empilhou as lenhas Esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha E disse Enchei quatro talhas de água e derramaia sobre o holocausto e sobre a lenha Depois disse outra vez E eles assim fizeram uma segunda vez E acrescentou Ainda uma terceira vez E assim foi feito A água correu em volta do altar E o rego ficou completamente cheio Chegada a hora do sacrifício O profeta Elias aproximou-se e disse Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Mostra hoje que tu és Deus em Israel E que eu sou teu servo E que é por ordem tua que fiz estas coisas Ouve-me Senhor Ouve-me para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus E que és tu que convertes os seus corações Então caiu o fogo do Senhor que devorou o holocausto A lenha, as pedras e a poeira E secou a água que estava no rego Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra exclamando É o Senhor que é Deus É o Senhor que é Deus Elias disse-lhes Prendei os profetas de Baal E que nenhum deles escape Eles os prenderam E Elias levou-os à torrente de Kison E ali os matou Chegou Elias e falou a todo o povo Até quando sereis mancos dos dois pés Se o Senhor é vosso Deus, então segui-o Ninguém pode servir a dois senhores Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Se o Senhor é vosso Deus, então segui-o Do tratado sobre os mistérios de Santo Ambrósio Bispo Que viste num batistério? Águas sem dúvida Mas não só águas Viste também Levitas servindo Viste o sumo sacerdote Interrogando e consagrando O apóstolo te ensinou Logo de início A não parar na contemplação do que se vê Mas nas coisas que não se vêem Porque as que se vêem são temporais Eternas as que não se vêem Em outro lugar encontras O Deus invisível deixa-se insinuar Desde a criação do mundo Por tudo o quanto foi feito Bem como seu poder eterno E sua divindade transparecem em suas obras O mesmo Senhor também disse Se não credes em mim Creja ao menos nas obras Crê, portanto Estar na presença da divindade Se crês nas ações Por que não crês na presença? Donde proveria a ação Se a presença não precedesse? Observa que é um mistério muito antigo Prefigurado na própria origem do mundo Logo no princípio Quando Deus fez o céu e a terra O Espírito pairava sobre as águas Não agia aquele que pairava? Pois fica ciente que operava na criação do mundo Pelo profeta que te diz Pela palavra do Senhor Firmaram-se os céus E pelo Espírito de sua boca Todos os seus exércitos Ambas as declarações se apoiam No testemunho profético Que pairava e que operava Moisés é quem disse que pairava Davi testemunha que operava Há ainda outro testemunho Toda a carne se corrompera Por suas iniquidades E se diz Meu Espírito não permanecerá nos homens Porque são carnais Com isso Deus mostrou que a impureza da carne E a nódoa de um pecado grave Retiram a graça espiritual Querendo então Deus renovar o que dera Mandou o dilúvio E ordenou ao justo Noé Entrar na arca Terminado o dilúvio Soltou primeiro o corvo Depois a pomba que voltou Com o ramo de oliveira Segundo o lemos Vês a água Vês o lenho Vês a pomba E ainda duvidas o mistério? A água ali está para banhar o corpo Lavando-o de todo o pecado corporal E nela fica sepultada toda a torpeza No lenho esteve pregado o Senhor Jesus Quando padecia por nós Como aprendeste no Novo Testamento Na aparência da pomba desceu o Espírito Santo O qual te inspira paz à alma e tranquilidade ao Espírito Derramarei, diz o Senhor Na terra seca Aguas correntes E torrentes correrão sobre o solo sequioso Derramarei o meu Espírito E crescerão com o salgueiro Que é plantado à beira da água A água que eu vos der Será fonte a jorrar Até a vida eterna Derramarei o meu Espírito E crescerão com o salgueiro Que é plantado à beira da água Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram Para retomarem o bom caminho Dai a todos os que professam a fé Rejeitar o que não convém ao cristão E abraçar tudo o que é digno desse nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus